Quando Ray Tomlinson inventou e enviou o primeiro e-mail em 1971, ele nem de longe imaginaria que seu invento mudaria para sempre a forma como o mundo se comunicaria. E é claro que ele também sequer pensou que o e-mail seria uma das maiores dores de cabeça da humanidade. Hoje em dia, muitos dados importantes são roubados através de pequenas brechas que os usuários de e-mails desavisados acabam deixando para os mal-intencionados fazerem a festa. Pensando nisso, elaboramos essas simples, porém eficazes dicas para que você possa continuar usando essa importante ferramenta da internet sem entrar pelo cano. Mensagens particulares e confidenciais? Nunca por e-mail. Não use o e-mail para enviar mensagens muito particulares e confidenciais, principalmente dentro da empresa. Mesmo se você usa o e-mail pessoal, tipo Gmail ou Hotmail, evite para esses fins no ambiente de trabalho. Lembre-se de que o administrador da rede da empresa em que você trabalha tem acesso a tudo o que você escreve no micro usado no trabalho. Portanto, a dica é, micro da empresa é da empresa e não o seu. Desconfie dos remetentes. O nome que aparece como remetente pode ser alterado facilmente. Algum espertinho pode criar uma conta de e-mail gratuita no Hotmail ou Gmail e escrever Microsoft Presidente no campo remetente. Aí é só enviar mensagens para todo mundo se dizendo chamar de Bill Gates, por exemplo. Mude a sua senha de vez em quando. Já ensinamos aqui como criar senhas difíceis de serem descobertas, porém é essencial mudá-las a cada trimestre. Esse procedimento é recomendado, pois se alguém conseguir descobrir a senha do seu e-mail, poderá acessá-lo e ler as suas mensagens ou enviar e-mails em seu nome sem que você saiba. Arquivos anexos? Cuidado! Às vezes um e-mail vem com algum anexo e isso é uma das principais portas de entrada de vírus e pragas virtuais para dentro do seu micro. Muito cuidado ao baixar certos arquivos anexos, principalmente se esse e-mail veio de alguém que você não conhece. Não se esqueça de depois de baixar o arquivo, escaneá-lo com alguns antivírus de confiança. Cuidado com e-mails falsos. O e-faces.com tem mostrado em seu site ao longo desses vários anos de existência que existe muito e-mail falso circulando na rede e que você não deve clicar em nenhum deles para não correr o risco de ter o seu micro invadido. Alguns exemplos são E-mail da Receita Federal dizendo que você está em débito com o governo Mensagem de pessoas que você não conhece avisando que você recebeu um cartão animado E-mail afirmando que existem fotos comprometedoras suas na internet Oferas incrivelmente tentadoras E links diferentes dos da empresa que lhe enviou o e-mail Evite encaminhar e-mails para o maior número de pessoas Não envie nem encaminhe mensagens para muitas pessoas passando os endereços no campo Para ou CC Use sempre o CCO Com cópia oculta Dessa forma os endereços de todos não serão armazenados na mensagem Às vezes recebemos e-mails de pessoas estranhas Só porque acharam o nosso endereço em algum e-mail que já rodou o mundo Abra somente e-mails que foram endereçados para você Existe na internet vários programas que enviam e-mails automaticamente Para vários endereços aleatoriamente Muitos espertinhos usam essa ferramenta Para enviar milhões de mensagens com propagandas Vírus e outras bobeiras A sua sorte é que o tal programinha não sabe o seu nome E se baseia pelo seu endereço de e-mail Por exemplo Se o seu e-mail é carambinha123 Arroba sei lá o que Ponto com Geralmente o e-mail se inicia com a saudação Olá carambinha123 E-mails desse tipo devem ser jogados na lixeira sem pestanejar E essas foram algumas dicas que o programa e-farsas.com Selecionou para tentar ajudar você a enviar e receber seus e-mails com segurança E aí E aí E aí